Vente o céu alcançar, solte pra frente Agora vamos girar, quero te ver no ar Você não pode ver no ar Joga o braço no ar Vente o céu alcançar, solte pra frente Agora vamos girar, quero te ver no ar Você não pode ver no ar Joga o braço no ar Vente o céu alcançar, solte pra frente Agora vamos girar, quero te ver no ar